Na reunião do Ministério da Justiça, realizada ontem para mediar o conflito entre indígenas e produtores do Rio Grande do Sul, os índios aceitaram a proposta de reduzir a área pretendida na região de Mato Preto para cerca de 15% da original. O encontro também apontou que o governo indenizará os agricultores pelo preço médio do hectare na área de Irapuá, são 222 hectares, em Caçapava do Sul. A reunião não abordou a situação de faxinalzinho, onde dois agricultores foram mortos, que indígenas da região não enviaram representantes à Brasília. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, garante que o governo continua disposto a negociar. Vamos ao limite das nossas possibilidades para fazermos o diálogo também em faxinalzinho. Eu estou à disposição para fazer reunião também em faxinalzinho. A ideia era hoje não comparecer. Havendo à disposição, nós remarcaremos, eu disponibilizo a minha agenda, porque acho que essa é uma questão prioritária para o Ministério da Justiça. Ou seja, conflito tem como melhor forma de solução sempre a mediação. Ninguém espera que as pessoas abram o mundo de direitos, mas ajustar direitos para encontrar a saída adequada, sem conflitos e com pacificação, é o caminho que nós estamos seguindo. As inscrições para o Enem terminam às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. Até a noite desta quinta, mais de 7 milhões de candidatos já haviam feito a inscrição. A taxa é de R$ 35,00 e deve ser paga até o dia 28 de maio. Inscrições podem ser feitas pelo site do programa. A Caixa Federal promove o décimo feirão da Casa Própria em Porto Alegre. São mais de 45 mil imóveis em condições especiais de financiamento. Em todo o país, nos dois primeiros finais de semana, o feirão movimentou mais de R$ 12,5 bilhões. Quem encaminhar a compra da moradia pode optar por pagar a primeira parcela somente em janeiro do próximo ano. A norma vale para quem usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, assim como o do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A promoção da Caixa Federal vai até domingo no Centro de Eventos da Fiercs, na Avenida Assis Brasil. A campanha de vacinação termina hoje no Estado. Mais de 370 mil pessoas se vacinaram em Porto Alegre. Cerca de 500 mil pessoas dos grupos de risco ainda não fizeram a vacina. O objetivo do Ministério da Saúde era imunizar 80% do público-alvo. Idosos, gestantes, mulheres de até 45 dias após o parto, indígenas e portadores de doenças crônicas são os grupos prioritários. Em Porto Alegre, as doses ainda podem ser aplicadas gratuitamente nas 55 unidades básicas de saúde. A imunização também está sendo oferecida em mais de 2 mil unidades de saúde em todo o Estado. Uma última informação, um concurso de dança couver, só com músicas pop-coreanas. Essa é a proposta do Caboose Contest, que será realizado neste sábado, às 5h30 da tarde, da Amhics. A terceira edição do evento conta com 40 inscritos em apresentações solo, duplas, trios e em grupos. Os jurados irão avaliar e escolher as três melhores performances de cada categoria. Os vencedores ganham prêmios em dinheiro. Os ingressos para assistir ao espetáculo custam R$ 48,00 e R$ 24,00 a meia entrada. E estão à venda no site. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal do TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho